Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas de Tereza Santana. É com enorme alegria que nós recebemos vocês aqui no nosso canal. E para vocês ficarem mais atenados, quem não se inscreveu no canal, se inscrevam aí, ativem o sininho. Eu sou a professora Mish e hoje nós teremos aulas de linguagem. Na aula de hoje nós iremos falar sobre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Estão curiosos? Então venham mais, aprendem mais sobre isso. Vem com a gente. Linguagens verbal, não verbal e mista. O que é linguagem? Antes da gente entender o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal e uma linguagem mista, a gente precisa saber o que é uma linguagem. O que será? Linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Então todos os símbolos que nós utilizamos, que vai servir para nós expressarmos, nos comunicarmos, expressar as nossas ideias e nossos sentimentos, é linguagem. Por exemplo, aqui mesmo, nessa página, nesse slide, nós temos aqui um menino que está pensativo, temos um menino aqui que teve uma ideia. Como é que vocês conseguiram interpretar isso aí? A partir de símbolos. Nós temos aqui uma interrogação que indica uma dúvida. Nós temos aqui uma lâmpada que indica uma ideia, né? Então, não só a partir do que a gente fala, do que a gente escreve, a gente consegue comunicar, mas também conseguimos nos comunicar através das nossas expressões corporais, né? Ou através das imagens. E aí, quais são os tipos de linguagem? Nós temos a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela pode ser falada e ela pode ser escrita. Por exemplo, nós temos aqui, proibido estacionar. Esse proibido estacionar faz parte aqui da linguagem verbal, onde ela é escrita. Já a linguagem não verbal, ela é utilizada a partir de imagens, símbolos. O que significa isso aqui? Nós temos a letra E e um sinal de proibição aqui. Qual o significado, qual o sentido disso? Esse símbolo representa que não podemos estacionar no local onde ele se encontra, certo? Então, só que aqui ninguém está falando nada, ninguém escreveu nada. Nós temos apenas um símbolo. A esse tipo de linguagem, a gente dá o nome de linguagem não verbal. E nós temos aqui também a linguagem mista. Na linguagem mista, nós utilizamos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, está o símbolo, que é esse sinal de proibição, em cima aqui da letra E de estacionar, proibido estacionar. Aqui nós temos a linguagem não verbal. Já a forma escrita, que tem logo abaixo, esse proibido estacionar, é uma linguagem verbal. Por quê? Porque ela está no formato escrito. Quando estiver no formato escrito, ou através da língua falada, né? É a linguagem verbal. Quando for símbolos e expressões, linguagem não verbal. E quando tiver os dois juntos, nós temos uma linguagem mista. Vamos ver se você compreendeu? Observem só essas imagens aqui. Aqui nós temos pare. Quando eu falo pare, é porque você não pode se movimentar, né? Tem que parar. Então, esse pare aqui, nós temos uma linguagem verbal. Por quê? Porque está apresentado aqui na forma escrita. Aviso, não pise na grama. E do lado aí tem um homenzinho pisando na grama com sinal em cima de proibição. Proibido pisar na grama. A esse tipo de linguagem, nós vamos classificá-lo como linguagem mista. Por quê? Porque nós temos a linguagem verbal, que é a parte escrita. E nós temos também a imagem, né? Que representa a proibição. Então, nós temos a linguagem não verbal. Tendo os dois, nós chamamos de linguagem mista. Aqui no meio, use botas. E tem uma bota aí, tá certo? Então, se tem a imagem e tem a escrita, linguagem mista. Do lado, atenção, devagar, trânsito de pedestres. E tem aqui o símbolo de um homem andando sobre a faixa. A isso aqui, a essa plaquinha aqui, a gente pode dizer que nós temos a linguagem verbal, porque tem a parte escrita, e não verbal, porque temos o uso do símbolo, né? Então, podemos dizer que essa plaquinha aqui, ela pode ser classificada como linguagem mista. Por ter os dois. Embaixo, nós temos o quê? Uma plaquinha da bicicleta. Significa que é possível, né? Que as pessoas podem circular de bicicleta naquele local. Ou, ou seja, essa imagem, ela representa a linguagem não verbal. Por quê? Porque nós não utilizamos a escrita e nem a fala. Nós só temos um símbolo. Assim, linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra, que é a nossa fala, ou por meio da escrita. Por exemplo, tenha escrito. É proibido fumar neste local. Tem uma informação, tem uma compreensão, desculpe, e está na forma escrita. Então, a isso a gente denomina de linguagem verbal. Se for utilizada a fala ou a escrita, linguagem verbal. E na linguagem não verbal, o nosso corpo, as nossas expressões faciais e o nosso próprio silêncio, às vezes, constroem mais sentido do que uma fala ou um texto escrito. Basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe ao repreender uma criança, sem sequer pronunciar uma palavra. Quando vocês aprontam alguma coisa e a mamãe ou o papai ali não gostam daquilo, através da expressão. Da forma como eles olham para vocês, vocês já sabem se eles estão gostando ou não, não é? Então, muitas vezes, as nossas expressões faciais, elas informam mais ainda do que uma fala. E é por isso que também nos valemos da chamada linguagem não verbal. em nossos dados comunicativos. Um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones e símbolos, por exemplo. E um exemplo de linguagem não verbal que vocês utilizam bastante é no WhatsApp. No WhatsApp nós temos o quê? Os emojis, né? Onde tem a carinha feliz, muito feliz, apaixonado, triste, com raiva. Esse tipo de expressão, de símbolos, que demonstram uma expressão facial, vocês utilizam bastante, né? No WhatsApp. E passam a informação? Passam. Quando alguém conta alguma coisa engraçada, que vocês colocam o emote aí, do menininho, a carinha sorrindo, né? Ou seja, vocês acharam engraçados. Ou então, só um sorriso leve, né? Significa feliz. Quando tem aquela carinha com a lágrima, significa que você está triste. Ou também uma expressão facial de raiva, quando vocês não gostaram de alguma coisa. Do mesmo jeito, quando a gente utiliza a mãozinha fechada, né? Quando vocês se cumprimentam um amiguinho com o outro, através da mãozinha. Que esse é o símbolo hoje, que representa o nosso cumprimento no momento, né? Por causa da pandemia, a gente não pode pegar na mão. Então, geralmente, quando a gente vê as pessoas, ó, a gente junta a mãozinha fechada, né? E esse outro símbolo, que é quando você bate uma mãozinha na outra, mas que muitas pessoas utilizam também como amém, né? Levanta a mãozinha. Que acontece isso na escola também. Quando alguém quer falar alguma coisa, levanta a mão. Então, mesmo sem falar, o professor já entende que o aluno pediu o uso da fala. Ou, ó, legal, né? Indica Fortaleza também, ó, forte quando você faz isso. Então, o nosso corpo, ele também se comunica. A gente não se comunica apenas com a nossa fala, com a nossa escrita, a nossa expressão facial e corporal também pode ser utilizada na comunicação. E a esse tipo de linguagem, a gente denomina a linguagem não-verbal. Porque eu não falei, eu não escrevi, mas eu soube me comunicar através da minha face, né? e do meu corpo. E falando sobre textos, a gente vai ter o texto que ele é verbal e o texto não-verbal. A leitura, a gente não faz somente, tão somente, a partir dos textos escritos, não. A gente pode fazer uma leitura também de uma imagem, né? De uma paisagem. E assim, a gente vai chamar de texto verbal aquele texto que é escrito e texto não-verbal quando a gente utiliza símbolo ou uma imagem. Aqui nós temos uma tela, né? Uma tela de Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira. E o nome dessa tela é A Feira 2, né? De Tarsila do Amaral. Essa tela, ela foi pintada em 1925. A técnica utilizada é Olho Sob Tela. E a tela original, ela mede aí 45,3 centímetro por 54,5 centímetro. E é possível a gente ler essa tela? É sim. Olha só. Que elementos são representados nessa obra? Nós temos uma feira, né? E nessa feira nós temos plantas, nós temos alimentos. Nessa feira, logo atrás, a gente dá para ver ali casas, né? Temos árvores na imagem também. E que animais há na pintura? Aqui, ó. Nós temos aqui o coelho, nós temos aqui uma galinha, né? E esses animais que a gente identificou nessa tela, a partir de quê? A partir da leitura da própria tela. Tem frutas nessa tela? Tem frutas também. Nós podemos ver aqui, por exemplo, o caju, a banana, o abacaxi, e dentre outras frutas. O que tema a artista representou nessa pintura? Mesmo sem a gente saber o nome da tela, dá para identificar que é uma feira, né? Então, o tema que ela utilizou foi a feira. E aí, logo após, vocês irão descrever a tela, certo? Vamos dizer o que tem na tela, o que a tela representa. Lá atrás nós temos as casas, em frente a essas casas, há uma feira, nessa feira se encontram frutas, animais, que animais estão nessa feira, que frutas tem nessa feira, tem uma árvore ao lado da barraca. Essa é a forma como a gente descreve quando nós estamos fazendo uma leitura de imagem, né? E que tipo de texto é esse? Esse texto, ele é verbal ou não verbal? Ele é o texto não verbal. Por quê? Porque nós não utilizamos a escrita, certo? Vamos ler o poema de Selma Maria Kausen? Vocês já leram algum texto dessa escritora? Vamos ler. Sombra e água fresca é o que essa bola gosta. Se com o dedo você encosta, ela se assusta e se entorta. Fica girando e vira bola. Isso tudo é um belo capricho desse brinquedo que é bicho. Tatu bola é o nome dele. Esconde todo embolado na sua mão ou muito acanhado pelo chão. Quem enrola? Quem então? O menino que fica parado só para esperar? A bola desenrolar? Ou o tatu que foge do perigo e fica olhando o próprio umbigo? No início desse texto, deu a entender como se ele fosse falar de uma bola, né? De uma bola. Só que mais tarde, vocês vão entender que se fala do tatu bola, né? Inclusive, na aula de ciências, nós falamos sobre o tatu bola, que é um dos animais que estão em extinção, né? E faz parte também aí da fauna brasileira. Esse tatu bola, ele se enrola. Por ele se enrolar, ele é comparado com uma bola. E vocês sabiam que esse tatu bola, ele já foi utilizado na Copa, como mascote da Copa de 2014, que inclusive aconteceu aqui no Brasil. Pois é. Foi utilizado como mascote tatu bola justamente por ele representar a fauna brasileira e ser também aí um animal que está em extinção, né? A esse poema, a esse texto, nós vamos chamar, nós vamos classificá-lo como linguagem verbal. Por que verbal? Porque nós utilizamos a escrita. A linguagem não verbal, nós usamos a imagem, tal qual a gente apresentou aqui a tela de Tarsila do Amaral. E a linguagem verbal, nós usamos o texto, onde nós exemplificamos aqui com o poema de Selma Maria. Vamos pensar um pouco sobre o nosso jeito de falar, de escrever? O poema diz assim, olha, desse poema. Ela se assusta e se entorta, fica girando e vira bola. A frase destacada se refere apenas ao tatu bola, certo? Mas caso você queira falar mais de um tatu bola, como é que a frase deveria ser escrita? Observe. Se antes estava, ela se assusta e se entorta, fica girando e vira bola, certo? Se tem mais de um, então a gente não vai usar o ela, porque ela é uma só pessoa. Então, a gente vai passar do singular, que é quando só tem um, para o plural, quando tem mais de um. Então, se era ela, e hoje nós vamos mudar e colocar mais, vai virar o quê? Vai ficar elas. Elas se assustam e se entortam. Fica girando e vira bola. É interessante vocês entenderem que quando o substantivo ele muda, ele passa do singular para o plural, alguns termos da frase também devem ser mudados para poder acompanhar o substantivo. Note que se nós mudamos, elas mudou-se assusta por assustam, entorta por entortam, fica por ficam, vira por viram, por que que girando bola não mudou? Porque o que a gente muda na frase é aquilo que tem a ver, que tem conexão com o substantivo. Então, elas assustam, elas entortam, elas ficam, elas viram. A gente não aumentou um número, no caso, bola, a gente aumentou um número, ela. Quando a gente fala em aumentar número, a gente está dizendo que a gente está aumentando a quantidade, certo? Aqui estão as referências, né? Onde a gente pegou algumas informações para essa aula. A nossa aula, ela vai ficando por aqui, né? A aula de linguagens. Vocês vão aproveitar esse tempo para poder realizar as atividades de vocês. lembrem-se de organizar todo o material que vocês vão precisar para fazer as atividades. Pegue lá o seu bloco de atividades, né? As orientações para vocês entenderem como realizar essas atividades. O seu caderno, o seu lápis, a sua borracha. Escolha um ambiente que seja favorável à realização da atividade, um ambiente iluminado e silencioso, certo? E daqui a pouquinho a PRO volta com vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto